Não há mais pra você Sem ser assim, sem meu coração Um dia não precisa Nem ser assim, é seu meu coração Um dia não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Eu já sonhei com a vida E agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar A gente se ama Demais Nada mais Mas tem que ser assim Não diga não precisa Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah